O meu futuro cliente não se interessa pelos meus serviços de consultoria. Você já passou por uma situação como essa? Durante a abordagem com o cliente, você percebeu que ele não tinha interesse por aquilo que você estava apresentando? Ou até mesmo te disse que não tinha interesse nesse tipo de serviço, nesse tipo de consultoria? Você sabe como que você pode mudar essa situação e realmente oferecer para o seu cliente aquilo que vai gerar interesse e vai gerar um fechamento de contrato? Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, eu estou aqui para te ajudar a alavancar sua carreira através da consultoria. Então fica comigo nesse vídeo e claro, aproveita, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo com quem você sabe que também precisa saber mais sobre isso. Vem comigo! Eu sou consultora de alimentos há 10 anos e tenho alunos consultores em todo o Brasil e esse assunto é um assunto bastante comum. Nas conversas, nos encontros, nas nossas imersões, esse assunto é muito relevante. Muitos consultores percebem que no momento da abordagem o cliente não se interessa pelos serviços. E muitas vezes o consultor acha que é assim mesmo, que os donos de serviços de alimentação não têm interesse na consultoria, acabam achando que isso é uma verdade e acabam até desistindo da carreira de consultor por conta disso. Mas eu preciso te contar algo muito importante. O processo de abordagem é um processo de vendas, eu tenho certeza que você sabe disso. É o momento em que você se encontra com o cliente para oferecer um serviço e, claro, gerar um fechamento de contrato. Esse é o principal objetivo de uma abordagem. O que eu tenho percebido é que os consultores ainda não entenderam que o processo de abordagem é uma venda e que para que eu saiba fazer uma venda, eu preciso estudar sobre isso. Quanto você tem estudado sobre vendas? Quantos cursos, quantos livros você já leu sobre esse assunto? Quais estratégias de vendas você conhece e tem aplicado em suas abordagens? Ou a sua abordagem tem sido simplesmente uma apresentação dos seus serviços e a entrega de um cartão para o cliente? Você acha que isso realmente é o suficiente para convencer o cliente a fechar um contrato com você? Lembrando que muitas vezes um contrato de consultoria é realmente um investimento que o dono do estabelecimento está fazendo no seu trabalho. E é claro que ele espera um retorno disso. E nesse momento da abordagem, isso tem que ficar muito claro que esse investimento que ele está fazendo no seu trabalho, nos seus serviços, vai trazer resultados para o negócio dele. Vai trazer retorno financeiro para o negócio dele. E o mais importante, além de eu saber fazer uma boa venda, porque eu estudo sobre isso e sei como fazer isso. Eu preciso oferecer para o meu cliente aquilo que ele precisa e não aquilo que eu acho que ele precisa. E isso também é muito comum de acontecer. O consultor não conhece o cliente com profundidade, não estuda o cliente, simplesmente entra no estabelecimento do cliente e começa a oferecer um monte de coisas que o consultor nem sabe se o cliente precisa. Então, se eu posso te dar mais uma dica, é se prepare para a sua visita, para o momento da sua abordagem. Não só sabendo as estratégias de vendas, mas também conhecendo com profundidade o seu cliente. Se você decidiu que amanhã você vai visitar o restaurante do João, estude o restaurante do João. Conheça quais são os seus produtos, os seus serviços. Visite o restaurante do João antes de você visitar como consultora. visite como cliente. Senta lá na mesa do restaurante do João. Pede um prato. Conhece o cardápio. Entenda a experiência que o cliente dele vai viver ali. Perceba como o garçom te atende, como que ele te oferece os serviços. Como que é aquele ambiente. É um ambiente familiar, aconchegante, descolado. Qual que é a experiência realmente que o João quer que o cliente sinta. E como que o cliente está sentindo. Isso realmente será que está sendo interessante. Como que o prato é apresentado. O preço do produto. O que o cliente mais pede. Faça esse laboratório do seu cliente. Como os artistas de TV fazem laboratório para interpretar um personagem. A gente escuta eles falando isso. Faça o mesmo com o seu cliente. Conheça o cliente com profundidade. Saiba com quem você está falando e quais os problemas que ele tem. Isso te dá argumentação no momento da abordagem. Você falar daquele cliente com propriedade. Porque você viveu a experiência que ele está entregando para o cliente dele. Então, falta isso nos consultores. Se preparar para esse momento que é crucial. É extremamente importante. Para que o seu cliente perceba que você é a pessoa certa para ele contratar, para ele investir. E isso, com certeza, vai despertar um interesse maior nos seus serviços. Porque você está falando de algo que ele vive. Você está falando da experiência que você viveu ali. Você não precisa falar que você foi lá como cliente. Mas quando ele perceber que você entende do negócio dele, imediatamente gera uma conexão e um interesse em te ouvir mais. Você passou de um simples consultor que está empurrando os serviços como alguém que ele entende que realmente quer ajudá-lo. E isso faz toda a diferença no momento da abordagem. E se você quiser aprender mais sobre isso, entender mais sobre as vendas, a abordagem do cliente, que estratégias usar, e também como atrair clientes para você, sem que você tenha visitado antes, Quero que você conheça o meu curso Como Abordar e Conquistar Clientes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar para você conhecer tudo o que a gente aborda nesse curso. E com certeza ele vai te ajudar a ter uma visão diferente do processo de abordagem. E vai te ensinar realmente a abordar de maneira que te gere fechamento de contrato. Se você tem interesse nisso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar e conhecer esse curso. Te desejo muito sucesso, excelentes consultorias. Espero realmente que este curso possa te ajudar a alavancar a sua carreira através da consultoria. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre vigilância sanitária. Afinal, a vigilância sanitária não cobra nada. Não é mesmo? Será? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!